As portas da Urca se abriram mais uma vez para o universo literário. Logo nas primeiras horas da 11ª edição do Festival Literário de Poços, Aflipoços 2016, a movimentação já era intensa nos salões, agradando a todo tipo de público. Muito interessante a feira, com algumas novidades, no meu caso, coisas importantes para armazenar os mais conhecimentos. Estou gostando muito. Um presente maravilhoso aqui. Estou com os meus filhos. Os meus filhos estão visitando os estantes de literatura infantil. Minha esposa também. Está maravilhoso. Estou gostando. Tem muito livro, muita opção boa. Assim como nas edições anteriores, a variedade é grande de livros, produtos e a presença de escritores renomados. O tema deste ano é De Camões a Machado de Assis, uma viagem pela literatura clássica. Está na hora de a gente voltar a falar um pouquinho da literatura clássica e a intenção é fazer com que as pessoas reflitam a importância da literatura clássica, dos grandes escritores e autores, na nossa influência como brasileiros, como cidadãos, na nossa cultura, na nossa formação intelectual. E o outro motivo é que a gente realmente também gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais a literatura clássica, principalmente a juventude. A escritora sulfurosa Benedita Pires Duarte, de 93 anos de idade, é uma das homenageadas desta edição. Foi para mim uma alegria muito grande o reconhecimento do meu trabalho, afinal de contas, né? Então foi para mim surpresa, mas ao mesmo tempo uma alegria proporcionada pela população de Poços de Cautas. A trajetória de vida dela é marcada pela literatura, escrevendo livros, crônicas para os jornais e dando aula. Depois de formada, depois de ter exercido a minha profissão de professora por muitos anos, eu comecei a escrever, porque eu já gostava de escrever no tempo de estudante. E comecei a escrever e algumas pessoas apreciaram e me conduziram aos jornais. Então comecei a escrever para o Diário de Poços de Cautas, onde colaborei por mais de 20 anos, só parei de colaborar com o jornal, com o fechamento do jornal. Mas aí prossegui escrevendo, publiquei crônicas semanais no Jornal da Cidade, na Mantiqueira, no Brand News. Encerrei por último essa minha carreira literária, posso assim dizer, no Jornal, no Brand News. E pela primeira vez, a Caverna Cristalina, trilogia de Cristiane de Morvilli, também faz parte da Flipoços. A autora independente está feliz com a oportunidade. Está sendo uma experiência ótima, fantástica, para mim é muita novidade, é a primeira vez numa feira. E aqui, Poços de Caudas, tem sido muito bacana para mim, a turma me recebendo de uma forma muito gentil e acolhedora. A obra também está sendo lançada na Europa. É uma história que se passa na Chapada Diamantina, uma região lindíssima, muito conhecida, e de um grupo de pessoas que vai para a Chapada Diamantina, encontra uma caverna, e abrem-se portais nessa caverna, e a turma vai para diferentes tempos da história do vilarejo de pedra de Gatu. Então, eles vão para o passado, presente, futuro, e acabam se interlaçando. E a turma, que se encontra no passado, também está no presente, também está no futuro, então eles acabam se interlaçando. É uma trama que interlaça vários tempos, vamos dizer assim, várias realidades acontecendo paralelas no tempo. Está sendo lançada pela editora Chiado, no Brasil, em Portugal e na França também. Sim.